Essa ação vai salvar a sua execução e vai provar para o juiz que o bem é do devedor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 73. E hoje a nossa lição vai falar de um tema muito importante da execução. Você sabe que uma das minhas lutas é pela efetividade da justiça. E eu vou te dar hoje uma dica que eu já vi sendo aplicada inúmeras vezes, mas que muito pouca gente conhece. Eu não sei se você se lembra, lá na graduação, quando você estudou a natureza jurídica das ações. Quando você entra com uma ação de cunho declaratório, quando você entra com uma ação de cunho condenatório, ou quando você entra com uma ação cujo objetivo é a constituição de um direito. Por que eu estou falando disso? Porque você precisa entender essa lógica conceitual para você poder entender uma ação que você pode entrar para mostrar para o juiz que um determinado bem é do devedor, ainda que não esteja registrado no nome dele. Meus queridos, vocês se lembram que quando há uma incerteza sobre algo, uma incerteza jurídica sobre um fato, uma pessoa pode demandar junto ao judiciário pedindo para que o juiz declare determinada coisa. Exemplo, se há dúvida sobre a propriedade de um bem, você pode buscar ao judiciário uma declaração. Então, uma dúvida sobre a certeza de um determinado fato pode fazer com que o juiz seja chamado, seja instado a declarar a certeza sobre um determinado fato. Essas são as ações declaratórias. Uma ação declaratória muito comum é a ação declaratória de inexistência de débito. Então, o cliente te procura dizendo, meu nome está no SPC, no Serasa, mas eu não devo nada para essa empresa. E a empresa está dizendo que eu devo e sujou meu nome. Ou seja, há uma incerteza sobre a existência de um fato, dessa dívida. E aí você pede para o juiz, para que o juiz declare que não existe essa dívida. Ou seja, se a dívida não existe, o nome do seu cliente não pode estar sujo no Serasa, no SPC. Veja, todas as vezes, então, que há uma incerteza, uma crise de certeza sobre um determinado fato, o judiciário pode ser chamado a declarar a existência ou a inexistência de um fato. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes você vai deparar com a seguinte situação prática. Está executando uma pessoa, ela não tem nenhum bem no nome dela, mas ela vive ostentando um determinado bem. Situação mais comum. Então, carro, o devedor não tem nenhum carro registrado no nome dele, mas ele anda para baixo, para cima, dirigindo um carro, dirigindo uma BMW. Você vai buscar lá no Detran, através da placa, e descobre que aquele carro está registrado no nome de uma terceira pessoa, que não tem vínculo nenhum com o seu devedor. Mas ele continua andando para cima e para baixo, como se dono fosse. Ele leva o carro para fazer manutenção, ele contrata seguro para o carro, e ele mostra ao público como se dono ele fosse, mas administrativamente o carro está registrado no nome de uma terceira pessoa. Nesse tipo de caso, quando você quer que o juiz resolva essa crise de certeza, você pode entrar com uma ação declaratória de propriedade. Você quer que o juiz declare que o carro é de propriedade do seu devedor. Porque uma vez declarado, você vai pedir a penhora desse carro. Simples assim. E nessa ação, você vai mostrar, vai provar através de testemunhas, que o seu devedor anda para cima e para baixo com esse carro. Você vai pedir para ouvir a pessoa em nome de quem esse carro está registrado. Vai pedir para ouvir a pessoa que atende o devedor lá na concessionária, quando ele leva para fazer manutenção. Vai pedir para ouvir o agente de seguro que faz seguro desse carro, através de pedido do seu devedor. Enfim, você vai ouvir todas as pessoas que possam mostrar para o juiz que o carro é do devedor. E assim tem que ser declarado judicialmente. Meus queridos, eu já vi essa ação tendo sucesso inúmeras vezes. Não é uma ação corriqueira, não é uma ação que você vai ver aos montes no foro. Porque pouca gente consegue aliar a teoria, a prática. A teoria, a ação declaratória como uma solução para resolver as crises de certeza. A prática de mostrar para o juiz que não é porque o bem está registrado administrativamente no nome de alguém, que o juiz não pode declarar algo diferente. E ó, isso que eu estou dizendo serve para bem imóvel, serve para bem imóvel, serve para qualquer tipo de direito. O judiciário existe para declarar certeza naquela situação em que há uma crise de certeza. E claro, sempre na ação declaratória de propriedade, você vai pedir uma medida cautelar. Qual é a medida cautelar nesse exemplo que eu acabei de dar do automóvel? Olha, excelência, nessa ação eu vou provar que o carro é do meu devedor João, embora esteja registrado no nome de um terceiro chamado José. Mas eu quero que vossa excelência restrinja a comercialização desse veículo até o final da ação. Esse veículo não pode ser vendido até o final da ação. Por quê? Porque se ele for vendido, essa ação vai perder o objeto. Se chegar no fim da lide e esse veículo não estiver mais no nome da pessoa em que está e for parar no nome de um terceiro, esse terceiro pode alegar que se trata de um terceiro de boa fé e depois eu não consigo penhorar esse bem. Então, sempre na ação declaratória de propriedade, tem que ter um pedido de medida cautelar para que esse bem não seja vendido. Ou, na pior das hipóteses, que simplesmente seja anotada a existência da ação lá no registro desse bem, para que um terceiro que vem adquirir depois não possa alegar o desconhecimento. É isso aí, meus amigos. Ação declaratória de propriedade como um veículo para que você consiga responsabilizar um bem, que embora não esteja no nome do seu devedor, é sim de propriedade dele. Até a próxima dica. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.